Faleceu o famoso empresário Erkan Ozdemir e sua esposa. A única filha do casal, a senhorita Sila, que herdou uma enorme fortuna, está desaparecida desde que saiu em viagem de férias para Roma. Ela é a única herdeira do grupo Ozdemir. Alô? Sim, pode passar. Sr. Sirene? Estou telefonando sobre a sua matéria no jornal. Relacionada à senhora da Sila. Pois não, em que eu posso ajudar o senhor? Não pode me ajudar em nada. Sou eu quem posso te ajudar, senhor. Poderia explicar melhor? Está buscando a jovem herdeira no lugar errado. Em vez de procurá-la em Roma, deveria procurá-la em Mardim. Como eu posso entrar em contato com ela? Quem está falando? Todas as respostas estão em Mardim, Midiat. Alô? Alô? Desligou. O que foi que aconteceu? Notícia fantástica. Maior furo de reportagem. Se o nosso informante estiver falando a verdade, nós vamos detonar. Uma bomba em todas as mídias. Prepare-se. A manchete de amanhã está a caminho. Agora vamos ver o que vai acontecer com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com a herdeira de Istambul. E a história de amor com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com o grande Boran Arra de Mardim e a história de amor com o grande Boran Arra de